Quanto à história de Sara, que é uma jovem adolescente, uma típica jovem adolescente que mora em Almada, aqui nos arredores de Lisboa, é que algo acontece, nós não percebemos muito bem o que é no início do livro, mas que esse algo leva a mãe dela a colocá-la no colégio interno, um colégio interno que é muito estranho, e então ela vai descobrir este novo mundo, neste colégio que fica nos arredores de Tomar, e vai descobrir estes novos personagens, e vai descobrir algo que ela achava que não tinha, mas vai descobrir uma característica que ela tem, e vai descobrir que é a característica que une todas as pessoas que são colocadas nos colégios, basicamente jovens, entre os 12 e os 17 anos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma